Salve, salve galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e hoje para trazer novidades sobre 3 cloud games diferentes, xCloud, GeForce Now e Boosteroid. Vamos falar sobre os novos jogos que estão chegando no GeForce Now, novos jogos chegando ao Boosteroid, vamos falar da lista de jogos do xCloud que vão ter suporte a teclada e mouse logo no lançamento da funcionalidade para xCloud. E também vamos falar sobre jogos touch, todos os jogos do Game Pass do xCloud estão ou estavam disponíveis no aplicativo beta do Game Pass para Android e você conseguiria jogar então todos os jogos do xCloud via controle touch na tela. É um vídeo um pouco diferente aqui do canal, então eu gostaria que você deixasse o like para dar uma fortalecida porque pelo que eu sei o YouTube não recomenda muito vídeo quando você fala sobre muitos assuntos diferentes. Eu vou separar aqui o vídeo em partes, vou deixar dividido no vídeo e você pode pular para a parte que você deseja. Então se puder deixar o like e se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. Bora lá! Então a primeira novidade são os jogos de setembro e toda quinta-feira GeForce Now lança os jogos, anuncia os jogos que entrarão na próxima semana, a partir da quinta-feira. Aqui no nosso blog eu estou colocando todos os jogos de uma vez na mesma página porque aí você pode ver aqui todas as novidades que tiveram durante o mês. E agora atualizado, então dia 29 do nove, chegaram novos jogos aqui. Então Dome Keeper, esses jogos que estão com novidade, é porque eles não tinham sido anunciados no começo do mês e foram anunciados hoje. Então Dome Keeper, Terra Invicta, The Legend of Heroes já tinha sido anunciado, Kena, Brawl Master, Ground Branch, Jagged Alliance, River City Saga e Weibo. Além disso, mais dois jogos que foram anunciados no começo do mês que chegariam ainda nesse mês de setembro não chegaram, né? SBK22 e Construction Simulator. Pode ser que eles fiquem aí para a próxima quinta-feira. E na próxima quinta-feira eu crio uma nova postagem aqui com todos os jogos que devem chegar em outubro para o GeForce Now. Os links aqui são links de afiliado, né? Então se você clicar aqui e for comprar algum item, você vai estar apoiando aqui o canal, o nosso blog. Ou se você for comprar alguma coisa na Epic Games, utilize a tag Johnny, J-O-N-Y, para apoiar e dar aquela força. Então fica ligado sempre no nosso blog aqui, no nosso site, né? cloudgamesbr.com, vou deixar o link aí na descrição e vocês podem acompanhar sempre essas novidades que foram surgindo. Na semana passada também falamos sobre o GeForce Now, né? Os planos. O plano free está aparecendo como 10 minutos. Então deu a postagem do vídeo, deu umas duas horas depois, um pouco menos. Eles corrigiram no site, realmente estava aparecendo aqui, como eu mostrei no vídeo, né? Sem edição, sem nada. Estava aparecendo aqui no site da Abia GeForce Now. Isso deve ter acontecido porque eles lançaram aí os planos do Abia Go, né? Que é um serviço da Abia, de cloud gaming. Que tem alguns jogos aqui que a maioria eu não conheço, né? São mais desconhecidos. Então provavelmente, né? Por ser a mesma empresa que cuida, eles devem ter feito alguma confusão lá. E vinculado esse Abia Go Free, que aqui realmente ele é, né? 720p, 10 minutos de sessão. E vinculado nos planos do GeForce Now e feito essa confusão. Então cuidado, né? Se você for assinar aí, pensando que você está assinando o GeForce Now, Abia Go Free, né? Abia Go é um plano, é outro plano, né? Tem outros jogos, não tem a ver com o GeForce Now, é somente da Abia. E aqui inclusive tem os planos deles aqui, né? 24 por mês ou 6 meses, 134 reais. Então, como eu falei, dois sites diferentes, né? Abia.app, esse é o site que aparece esses planos aqui. E Abia.gfn.la é o site do GeForce Now da América Latina, né? Da Abia pra você assinar aqui. Mas eu não estava louco não, hein? Era realmente alguma coisa lá que aconteceu no GeForce Now, que eles fizeram essa bagunça aí, mas corrigiram. Também anunciei lá no meu Twitter, né? E também aqui no nosso blog, a lista de jogos do xCloud que terão, né? Deverão ter suporte a teclado e mouse já no lançamento da função. Como eu falei aqui no blog, né? Então a gente já tinha mostrado anteriormente aqui no canal um vídeo falando sobre o desenvolvimento da Microsoft dessa função aí, né? Teclado e mouse nos jogos do xCloud e que eles estão orientando os desenvolvedores que ativem essa função logo no lançamento dos seus jogos, né? Ou nos jogos já existentes que eles ativem essa função de teclado e mouse no Xbox. E como a gente sabe, o xCloud funciona em cima, né? Com base no Xbox, no Xbox Series X. Então se um jogo do Xbox tiver suporte a teclado e mouse, quando a função for habilitada pra xCloud, provavelmente esse jogo também vai ter a função habilitada, então, no xCloud. E por isso eu trouxe aqui, então, todos os jogos que já estão no xCloud e que já tem suporte a teclado e mouse no Xbox. E aqui a lista completa, uma lista de mais de 50 jogos. Então eu vou deixar o link aí na descrição e nos comentários pra vocês darem uma olhada. Mas tem vários jogos como Ark, Cities Skylines, DayZ, Grounded, Fortnite, Gear 5, né? São vários jogos aí, grandes jogos. Microsoft Flight Simulator, né? Que é um jogo muito importante aí pra ter teclado e mouse. Então, são vários jogos. Alguns aqui estão como limitado. Isso significa que o jogo tem suporte em partes, né? Ou a teclado, ou a mouse. Ou ele precisa do controle, pelo menos, pra acessar o menu. Então eu não sei como é que eles vão fazer isso no xCloud. Se eles vão colocar esses jogos que estão limitados. Ou vão deixar somente os jogos que tem suporte total a teclado e mouse. Como fui eu que levantei esses jogos aqui, né? Na internet, lógico, né? Já tinha algumas listas. Eu fui juntando todas elas. Talvez tenha algum jogo que foi lançado recente, né? Ou algum jogo que não foi colocado aqui. Se você souber, você pode ir lá no meu Twitter ou aqui no comentário do vídeo. E comentar qual jogo você sabe que tá no xCloud. E que já tem suporte a teclado e mouse no Xbox. Ainda falando de xCloud, esse aplicativo que é Xbox Game Pass Beta, né? Que é o aplicativo branco da Play Store pra Android. Recentemente eles liberaram, né? Todos os jogos pra você jogar com controles touch na tela. Eu não vou mostrar. Eu queria ter feito um vídeo, testado e tal. Mas o meu Xiaomi não deixou, cara. Eu tentei ali testar e não apareceu pra mim. Até os jogos com controle touch não aparecia o controle touch pra mim. Então o aplicativo, como ele é beta, né? E é usado realmente pra testes. Ele tem esses probleminhas aí. Vai ter pessoas que vão conseguir e pessoas que não. Mas tem relatos aí. Inclusive o pastor Xbox postou lá no Twitter, né? Que ele tava testando aí jogos. Não tem suporte a controle touch, né? No xCloud, né? No celular. Ele testou, por exemplo, o Deathloop que foi lançado recentemente. E aí ele conseguiu jogar com controle touch na tela. Um jogo que não era possível jogar até então. Se você testar aí, tentar baixar esse aplicativo. Me avisa se você conseguiu jogar ou não. Eu sei que o pessoal já tá testando já. Outros canais fizeram vídeos sobre isso. Eu tava tentando testar, né? Fazer um vídeo testando. Mas o meu Xiaomi não deixou realmente. Eu atualizei, apaguei cache, fiz o caramba. E não aparece. Ainda falando sobre xCloud, o jogo Scorn, né? Do Xbox, né? E que provavelmente deve estar no xCloud. Foi adiantado uma semana. Então ele vai ser lançado com uma semana de antecedência. E aí ele vai sair, então, no dia 14 de outubro. E eu não vou jogar, né? Tá doido isso aqui? É jogo de maluco. Se você quiser jogar, então você vai ganhar uma semana antes pra jogar. Eu só não tenho certeza se ele vai sair pra xCloud. Mas eu imagino que sim, né? Porque ele, se eu não me engano, é exclusivo de Xbox Series X. Tá aqui. Então provavelmente a Microsoft vai colocar ele no Cloud. Pra poder jogar pelo Xbox One também, né? E agora falando sobre Boosteroid. Então, novidades aí. Novos jogos lançados também no serviço. X4 Foundations. Predador. Visage. The Walking Dead. Omega Strikers. DCS World. E Sonzo. Generation Zero. GTFO. E aqui também outros jogos chegaram na semana passada, né? Que eu acabei... Até ia fazer um vídeo, mas acabei não fazendo. Chegaram aqui vários jogos aqui. BPM. Metal Hellsinger. ProDeus. Iron Fury. Project Warlock 2, né? E Project Warlock. Dusk. I'm the Evil. Turbo Overkill. Heedon. Portal 2. Batman Arkham Knight. Rakefast. Tivert 2. E Stumbleguys, né? Cara, um jogo que também já tá disponível no mobile. Agora também já tá disponível no cloud aqui pelo Boosteroid. Super Mega Zero. Impossible Hold. E Harlow. Esses jogos aqui chegaram na semana passada. E esses aqui chegaram hoje. Então vários jogos aí pra você jogar, você que já tem assinatura. Ou se você quiser fazer assinatura. Ou fazer o seu cadastro e testar a sua velocidade lá no serviço. Vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. Espero que tenha gostado das novidades, né? Esses foram todas as novidades aí sobre Cloud Gaming. Aí todos os serviços. Um vídeo diferente. Resumão aí pra todo mundo nessa quinta-feira. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. Tamo junto. Valeu e até a próxima.